É, então, gato da view, deixa um like aí, manda pros amigos aí por causa do gato. Ele tá ronronando, ó, dá pra ouvir? Ele quer sair. Não, preciso de view. Fica aí, meu. Fica aí. Então, hoje eu vou fazer um top 5, cara. O gato vai passar... Óbvio que ele ia passar no bagulho, né? Fica aí, vai. Fica aí. Deita aí. Então, eu queria fazer um top 5, né? Todo mundo faz top 5 na internet, aí no YouTube, então eu queria fazer o meu. Aí eu fiquei, puta, mas top 5 o quê? Top 5 dicas? Top 5... Sei lá, não sei, não sei que top 5 é esse, mas é um top 5 alguma coisa. Acho que pode chamar de dicas, né? Então, top 5 dicas de home studio. Então, em quinto lugar, eu vou falar aqui... E eu vou dar essa dica contando uma história. Essa história não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu. A gente tava fazendo um vídeo e nesse vídeo eu precisava de uma locução. A gente foi lá, contratou uma locutora, a gente pegou, tipo, como o cliente era bom, a gente pegou o melhor equipamento possível pra fazer essa gravação. A gente pegou o microfone da Rode, condensador, deve estar, mano, mais ou menos uns 3 paus esse microfone. Ligou esse microfone numa Apolo. Apolo, acho que é uma das... Acho, não, é a melhor interface que tem hoje em dia no mercado. Tipo, ela tem o melhor pré, ela tem o melhor tudo. Essa Apolo, vou até pegar no Mercado Livre pra vocês aqui. Ó, a interface Apolo foi essa que a gente gravou. Interface Apolo Twin X Duo, de dois canais. 7.500 reais! Então, a gente pegou uma interface de 7.500 reais e um microfone de 3 paus. 10 paus e meio do equipamento pra gravar a sua locução. Aí, beleza, fomos lá, gravamos, ficou lindo, tá, tudo que lá. Aí, a gente foi lá, colocou no vídeo. Aí, o cliente falou assim, puta, faltou uma parte no vídeo lá da locução. E agora? Aí, eu falei, puta, vai ter que trazer a mina pra cá de novo, pra gravar de novo, não sei o que lá. Aí, o cliente falou assim, não, 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 grava do celular mesmo, tudo bem. Aí, a gente falou, puta, vai ficar uma merda, mano. Aí, o que a mina fez? Foi lá, pegou a partezinha que precisava gravar, pegou o iPhone dela, pegou um quarto lá que não tinha muita reverberação e gravou. Eu juro por Deus! Não dá pra ouvir a diferença. Você coloca lá, a gente usou a mesma equalização, mesma compressão. Não dá pra ouvir a diferença, mano. Não dá pra ouvir a diferença. Um microfone de celular contra um equipamento, a melhor interface que existe, um microfone fodido. 10 paus de equipamento. Aí, qual a conclusão que eu quero que vocês cheguem com essa história maluca e bonitinha aí que eu falei pra vocês? Equipamento não vai resolver os seus problemas. Você que tá começando, provavelmente você vai começar a fazer suas mixagens, fazer suas produções e vão ficar uma merda. Que nem eu falei no último vídeo. Só que, esse ficar uma merda não é culpa do seu equipamento. Você pode falar assim, ah, puta, mas ficou ruim essa gravação de voz. Geralmente é a voz que fica ruim, porque assim, se você tá no home studio, você vai pegar a bateria, você não vai gravar a bateria. Você vai pegar a bateria em mídia. Então, a bateria em mídia já vem com puta som. Aí, você vai gravar a guitarra, você não vai comprar um amplificador de guitarra e um microfone amplificador de guitarra. Você vai pegar um plugin. Porque o plugin, ele faz assim, ele simula a distorção, ele simula o gabinete e ele simula também o microfone. E tudo isso que é simulado, eles pegam o melhor de todos. Ele vai simular o melhor microfone, vai simular o melhor de tudo. Então, você tem tudo melhor. Aí, você vai gravar o baixo, geralmente você grava em linha. Aí, você vai gravar a voz. E a voz é a única das coisas que não vai tá com um puta equipamento. Não vai tá com uma puta acústica. Não vai ser simulado. Você não vai simular um puta microfone. Aí, você vai lá, você vai mixar tudo mais bonitinho. Aí, vai ficar uma bosta. Aí, você vai lá assim, puta, é. Mas, quando eu comprar um microfone melhor, vai melhorar, certeza. Se você comprar um Shure, certeza que, nossa, vai ficar fodido o som. Você não vai vir pronto já pra mim. É só aumentar o volume e pá. Então, a primeira dica aí do Top 5 é essa. Não espere que o equipamento vai resolver os seus problemas. Muitos dos problemas que você vai resolver tá aqui. E tá aqui. Você vai aprender a como resolver aquele problema, como mixar e tal. E se você fez uma mixagem ruim com um microfone de 200 reais, provavelmente, se você pegar um microfone de 3 pau, vai continuar uma merda a sua mixagem, tá bom? Não queria falar nada não, mas é isso. Faz o teste. Ó, a dica número 4. Pá! A dica número 4, eu quero falar de monitoração. Que todo mundo pergunta, todo mundo tem dúvida. Ah, eu tenho que pegar um fone de ouvido. Eu tenho que pegar um fone de ouvido flat. Eu tenho que usar monitor de áudio. Qual monitor de áudio? É melhor pegar um monitor de áudio ruim do que um fone de ouvido bom. E aí? Não sei. Eu acho que assim, pra quem tá começando, todo mundo já sabe, quem pesquisou o mínimo, sabe que tem alguns fones de ouvido e algumas caixas de som, principalmente as mais comerciais. Tipo, um som pra você ouvir em casa, ele geralmente vai mascarar algumas frequências. Então vai ter uma equalização específica pra aquele som, vai ter uma certa compressão nos graves, nos agudos, etc. Ou seja, aquele equipamento ou aquele fone de ouvido não vai ter uma resposta 100% fiel ao que está sendo tocado. Então assim, por isso que a grande maioria dos estúdios usam monitor de referência. Hoje eu tô usando dois Edifier's aqui. E por que que se chama monitor de referência? Qual que é a real diferença? É que quando você pega o microfone lá e microfona a sua voz, quando você for ouvir ou no fone de ouvido ou num monitor de referência flat, ele vai reproduzir exatamente o que esse microfone captou. Sem nenhuma frequência a mais ou frequência a menos, ele vai ter uma resposta flat, vai ter uma resposta verdadeira do que esse microfone captou. Essa é a ideia do fone flat e tal. Um grande exemplo disso é os fones de ouvido da Beats, que todo mundo acha do caralho, realmente é do caralho, é muito legal e tal, você coloca lá, nossa, grave pra caralho. Você coloca o fone e parece que sua cabeça vai explodir de tão grave que o bagulho é. E assim, pra você ter esse fone de ouvido, pra ouvir suas músicas no avião ou viajando ou sei lá, é um bagulho recreativo, é um negócio pra você ouvir e curtir o som. Agora, não quer dizer que o que você está ouvindo no fone da Beats é exatamente o que está sendo reproduzido pelo seu player, pelo seu celular ou pelo sei lá. Então, são propostas diferentes. Os fones da Beats, eles não são feitos pra pessoas que querem ter uma resposta flat. Pessoa que está trabalhando em estúdio, está trabalhando com gravação, etc. Então ele não tem uma resposta flat. E essa resposta que ele tem, ele é mais voltado pra pessoa curtir o som ao invés de ter como referência. Entendeu? Aí você fala, tá bom Daniel, então eu preciso comprar uma caixa de som flat, um monitor de áudio flat ou um fone de ouvido flat. É isso? É, é. Sim. Agora, seguinte. Aconteceu na semana passada comigo, um amigo meu, ele estava mixando umas músicas e tal. Aí ele falou assim, mano, dá uma vida na mixagem aí, porque eu comecei a fazer a mixagem, só que eu comprei um fone de ouvido flat. Eu fui lá, pesquisei, comprei um fone de ouvido da Shure, acho que está lá. Aí ele comprou e mixou. Só que ficou meio ruim e tal. Eu fui ouvir em outros lugares e estava faltando algumas frequências e tal, enfim. Aí eu falei, tá, você foi lá, comprou um fone de ouvido flat, só que você está acostumado a ouvir música em outro tipo de microfone, com outro tipo de resposta. Então assim, se você tem um Beats, por exemplo, ou um fone da Apple, enfim. Se tem um Beats, vamos colocar o Beats como exemplo. Se tem um Beats e você ouve música nesse Beats, você vai saber como o som é uma mixagem boa naquele fone de ouvido. Você não sabe como uma mixagem boa soa num fone de ouvido flat, igual esse aqui. Ou seja, você tem que pegar o fone de ouvido flat que você comprou, ou os monitores de áudio e tal, e você tem que se acostumar com o som deles. Porque se você não está acostumado a ouvir uma mixagem boa num fone de ouvido flat, Quando você colocar o fone de ouvido flat, você vai buscar a sonoridade do outro fone de ouvido. Sacou? Entendeu a diferença? Então vai muito da referência que você tem. Então assim, quando você pegar um fone de ouvido ou alguma coisa que você vai mixar, fica pelo menos uma semana ouvindo as músicas que você mais curte, as referências que você mais gosta, as melhores mixagens que você considera melhores mixagens. Você pega e escuta naquele fone de ouvido, pro seu ouvido começar a se acostumar com a resposta daquele fone. Aí o seu ouvido vai estar acostumado com a resposta de frequência daquele fone de ouvido, aquela monitoração. E é essa a dica que eu tenho que falar de monitoração. Então é isso. Dica número 3. Bom, eu falei de monitoração aqui e essa dica também está meio que em parte de monitoração, que geralmente quando eu fiz isso pra caralho, quando eu estava começando, até alguém me dar um toque e falar que eu podia ficar surto. Porque assim, você vai fazer uma mixagem, aí você está lá e você começa a se empolgar. Aí você vai lá e pega o volume, toca no talo. Porque aí você quer ouvir tudo, você quer sentir aquela mixagem e falar Nossa, está do caralho, vou aumentar aqui, nossa. Ai, eu sou um imbecil. Enfim, quando você mixa ouvido tudo muito alto, primeiro que o seu ouvido vai pro caralho, porque caso você não saiba, se você ficar exposto a um volume muito alto, a sua percepção acaba sendo danificada. Viu? Que frase bonita. Ou seja, o seu ouvido começa a ficar saturado. Passa um tempo, eu costumo fazer isso com mixagem. Se eu ficar tipo, sei lá, 5, 6 horas mixando direto, tem uma hora que eu começo a não sentir diferença, quando eu aumento uma certa frequência, ou quando eu começo a mudar, eu começo a não perceber a mudança. Ou seja, o meu ouvido está muito saturado já. Então eu fiquei tanto tempo trabalhando com o ouvido, que ele começa a cansar. E se você mixar num volume muito alto, é bem provável que o seu ouvido vá pro caralho, que você fique surdo, que seu ouvido sature muito mais rápido, e que a sua mixagem depois fique uma merda. Então assim, pra mixar, procura um volume agradável. Então, o que o pessoal geralmente fala, se você pegar na internet, vão falar entre 60 e 70 dB. Se quiser, acho que tem até uns aplicativos pra celular, que você consegue medir o volume das coisas, né? A quantidade de decibéis que... Caso você não saiba, o volume é medido em decibéis. É a medida de... É a medida universal aí de volume. Então se você pegar um medidor aí, no seu celular mesmo, colocar, você vai ver que tá em mais ou menos 60 dB. Beleza? Que é um volume confortável pro ser humano, e você consegue ficar mais horas trabalhando. Dica número 2! Isso vai um pouco na parte da dica número 4, que eu falei lá de você se acostumar com o som da sua monitoração. Agora sim, a gente vai entrar na parte de referências, né? Referências. Então assim, você sabe que existe bilhões e bilhões de formas diferentes de mixar. Tanto rock, metal, sertanejo, funk, country, pop. Tem uma série de formas de mixar o mesmo estilo de som. Então assim, quando você vai produzir uma banda, quando você vai fazer uma mixagem, é muito importante você saber qual que é a referência daquela pessoa. Então tipo, você vai gravar uma banda que é de... De pop rock. Aí... Tá, beleza. Pop rock, beleza e tal. Aí você pergunta pro artista assim, cara, qual que é a sua referência de mixagem boa? Tipo, como é que você gostaria que a sua mixagem soasse? É um negócio mais NX0, Charlie Brown, que são referências nacionais. E assim, por ser nacional, por esse tipo de música se adequar à rádio, se você parar pra ouvir NX0, Charlie Brown, você percebe que a voz tá sempre muito alta e bateria, guitarra, ela tá sempre muito baixa. Tipo, bateria, guitarra tá lá embaixo. Quase nem dá pra ouvir e voz tá bem alta. Isso é um padrão que as rádios pedem pra que a voz fique mais evidente, enfim. Se a intenção do cara for ter uma mixagem que se adeque aos padrões de rádio e ele queira que a mixagem dele soe daquele jeito, você vai lá e você vai ter que fazer a mixagem com a bateria baixa, com guitarra baixa, enfim. Ou pode ser que o cara faça um pop rock e a referência de mixagem dele é um Nickelback, é um Green Day da vida, que é uma mixagem completamente diferente. Se você ouvir NX0 e ouvir Green Day, pá, é outro universo, assim, é outra parada. Então, assim, sempre que você for fazer a mixagem, tenha do seu lado lá, numa track separada ou no Spotify, sei lá. Você vai mixando e vai ouvindo a referência, como é que é, qual que é o volume da bateria que ele coloca, qual o volume da voz que ele coloca, quanto de reverb ele coloca. E, tipo, tudo isso você vai ouvindo, você vai pegando, tá, vou prestar atenção na caixa agora. Aí você vai lá e dá pra ler a sua música, a caixa... Aí você põe na outra, a caixa tá com mais corpo. Aí você vai lá e coloca mais lá as frequências médias pra ter mais corpo, entendeu? É mais ou menos isso. Então, mixe sempre com uma referência de som do seu lado pra você ir adequando, pra você não ficar muito nas cegas, assim. Ah, tô fazendo aqui porque é o que eu gosto, mas muitas vezes o que você gosta não é o que o cliente quer. Aí tem essa discussão, aí, entendeu? E, bom, e finalmente vamos para a dica número 1. Bom, a dica número 1 é o seguinte, cara. Você foi lá, você fez a sua mixagem, você fez a sua gravação, aí você tá pronto, assim. Aí você fala assim, nossa, ficou legal pra caralho. Vou mostrar pra alguém. Aí, a grande maioria das pessoas se fode. Por quê? Quando você vai ter sua mixagem bonitinha lá, aí você vai lá, coloca no WhatsApp, você vai mandar pros seus amigos. Ou pras pessoas que você confia, enfim. Aí, 70% dos seus amigos, 80% dos seus amigos, vão ouvir, vão nem prestar atenção, vão ouvir a música, vão não prestar atenção na mixagem, tá? Vão falar, ô, tá legal, viu? Tá legal, gostei. Continua aí, meu. Porque assim, o amigo, mesmo que ele ache que tá uma merda, ele não vai falar pra você que tá uma merda, porque ele é seu amigo, ele não quer que você fique chateado. Só que você quer uma crítica, mas o seu amigo não sabe disso. Então, muitas vezes, você fica preso a um tipo de mixagem que você julga bom, que o seu amigo tá julgando bom, só que, na verdade, não tá tão bom assim. Se você tivesse uma pessoa de confiança, que te desse uma crítica, ao invés de falar, é, tá legal. Tipo, o cara podia falar, ô, tá legal, muito bom, só que você podia fazer isso aqui, ó. Experimenta colocar mais reverb na caixa, ou tira um pouco do reverb no refrão, ou coloca mais no refrão, ou faz isso aqui na voz, ou faz aquilo lá na voz, você quer lá, a voz tá meio estranha, tipo, às vezes o cara não tem nem conhecimento, o cara fala assim, mano, a caixa não tá rolando, não tá encaixando na música, ou a voz, a voz, puta, a voz tá estranha, cara, não sei o que tá acontecendo, mas tá estranho. Se o cara falar que tá estranho, já é suficiente, você fala assim, puta, alguma coisa tem que ver na voz, tá estranha, por que que tá estranho? Aí você vai lá, ouve sua voz, aí você fala, ah, não tá estranho, aí você ouve, aí você ouve lá a referência, né, você ouve a referência, aí você fala assim, não, é, aqui tá diferente mesmo, e tá encaixando melhor na música, que esse cara fez. Aí você vai lá, tenta mudar, tal, aí você manda de volta, ah, melhorou, o cara fala, ah, melhorou, aí você vai evoluir sua mixagem, cara, olha só que legal. Então, essas são as top 5, top 5 aí de Home Studio, não sei como é que eu vou chamar isso, top 5, vai ter uma ameaça chamativa aí no título. Essa era a mensagem que eu tinha pra falar pra vocês, então, que eu espero que vocês aproveitem, que tenha sido útil pra vocês. No último vídeo, uma galera veio falar comigo, eu achei muito legal, eu fiquei muito feliz, que muita gente veio falar comigo, eu falei, porra, legal, vídeo motivacional, eu zoei vídeo motivacional, é, porque eu não acho que vídeo motivacional funcione e tal, mas parece que funcionou, e até tipo, o cliente que já veio gravar comigo, ele falou assim, puta, eu tava querendo fazer uns beats e tal, aí eu tava ficando uma merda, até querendo desistir, mas eu vi seu vídeo e me motivou a continuar e tal, então, eu tô entrando nessa linha aí de virar o cara motivacional, velho, eu tô. Bom, enfim, clica no joinha, se inscreve no canal, eu quero que você mande isso, ó, eu fiz um top, aqui, olha como eu sou um gênio, velho, se eu não fiz um top 5, certo? Eu fiz um top 5. Então, eu quero que você mande pros seus top 5 amigos, cara, olha só que legal, você vai pegar esse link, vai compartilhar, vai no seu WhatsApp lá e mandar pra 5 amiguinhos, 5 amiguinhos que podem gostar desse conteúdo, 5 amiguinhos que também gostam de áudio, 5 amiguinhos que vão gostar de mixagem, que gostam de home studio, você com certeza tem 5 amigos que vão gostar desse conteúdo, não guardem esse conteúdo só pra vocês, isso é uma coisa egoísta, você está sendo egoísta de guardar esse conhecimento, esses vídeos só pra você, e fala, ninguém mais pode ver isso porque eu descobri, não sei o que lá, manda pros amigos, mano, vamos compartilhar esse negócio, só alegria, um grande beijo pra você, eu quero que você, eu quero que você deixe aqui nos comentários, não pode mentir, hein, deixa nos comentários aqui pra quantos amiguinhos você mandou este vídeo, o comentário que tiver mais números vai ganhar, ele vai ganhar isso aqui, um adaptador de tomada padrão americano, padrão brasileiro, cara, não perde essa oportunidade, eu quero ver todo mundo compartilhando com os amiguinhos, e é isso, um forte abraço pra você, e tchau.